Chega de macio Você me quer, você me tem Mas o que você não sabe é que eu nem ligo Do jeito que meus tios também Usa, usa, usa e abusa Pensa que tá ganhando sem saber Que eu também tô usando e abusando Só que perde nessa é você Usa, usa, usa e abusa Pensa que tá ganhando sem saber Que eu também tô usando e abusando Só que perde nessa é você Porque quando o namorado vem no Facebook Deixa recado Fala pras amigas que na hora que me quer você me tem Mas o que você não sabe é que eu nem ligo Do jeito que meus tios também Usa, usa, usa e abusa Pensa que tá ganhando sem saber Que eu também tô usando e abusando Só que perde nessa é você Usa, usa, usa e abusa Pensa que tá ganhando sem saber Que eu também tô usando e abusando Só que perde nessa é você Usa, usa, usa e abusa Pensa que tá ganhando sem saber Que eu também tô usando e abusando Só que perde nessa é você Só que perde nessa é você Usa, usa, usa e abusa Pensa que tá ganhando sem saber Que eu também tô usando e abusando Só que perde nessa é você Só que perde nessa é você Só que perde nessa é você Pensa que tá ganhando sem saber